Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Cássia Brambila, sejam muito bem-vindos à Box da Cássia. E hoje eu vim mostrar pra vocês o que veio na minha Box Brutas do mês de junho. Isso mesmo. A Box Brutas é vendida na Shopee, sem vínculo ou assinatura, conforme a data que a Jana posta as caixinhas lá pra venda, tá bom? Ela segue o perfil de beleza e conforme os spoilers que tiver, tu pode escolher um spoiler de dentro da tua caixinha. E se tiver disponível na hora da tua montagem, da tua caixinha, ela envia pra ti. Outra novidade. Agora são dois tipos de Box. De R$70,00, que é a Box tradicional, né? E a Box Brutas Premium, que é de R$150,00, que o valor agregado dos produtos é um pouquinho maior. A que eu vou mostrar pra vocês hoje é a Box Premium, tá bom? Até sexta-feira, se eu não me engano, vai chegar, tá pra chegar a outra Box. Assim que chegar, eu também já faço vídeo pra mostrar pra vocês. E se vocês quiserem um comparativo das duas Box, qual que vale mais a pena, comenta aqui embaixo que eu faço esse vídeo pra ti. Show? E agora, bora abrir pra ver o que veio na caixa. Como é vendida na Shopee, ela vem assim, ó. Pelos correios, tá? Aqui enviar mão geralmente demora umas duas semanas pra chegar, mas às vezes chega antes. Que nem dessa vez, ela enviou na quarta, quase uma semana pra chegar. Então, eu vou abrir aqui junto com vocês. Enquanto isso, curta, comenta, compartilha esse vídeo, tá? Se puder, assista o vídeo todo, que isso ajuda muita pessoa aqui no canal. E já se esquece, tá? Comenta aí se tu já assina a Brutas. O que que já vem na tua caixinha? E se tu tá gostando da Brutas ou não, tá bom? Outra novidade, show de bola também, é a caixinha personalizada da Brutas. Olha que linda, gente! Com rostinho, de autocuidado. Gente, a Box é feminina, mas a Jana também faz a Box masculina. Você menino aí que gosta de se cuidar com produtinhos de muita qualidade, a Jana também vende Box pra homens também, ok? Tem produtos pra todos os gostos e chingereiros. E quando tu faz a compra da tua caixinha, a Jana te manda um perfil de beleza e por ali ela já vai ali, né, tentando desvendar os teus gostos pra montar uma caixinha personalizada e linda pra ti. Ela vem assim, bem bonitinha, sempre muito bem embalado. Aí eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. O que será que veio? Primeiro item na caixinha, ela já me ganha, né? Jana, como sempre, arrasando nas escolhas. É uma toquinha... É uma toquinha de cabelo pra fazer hidratação, ó. Ela vem com tipo um alumínio aqui dentro e tu usa pra fazer hidratação ou, né, potencializar a tua máscara aí de tratamento. Lembrando pra vocês que como eu tô abrindo junto com vocês, eu vou deixar aqui no box de informações os valores da box, o link da lojinha, o link do Instagram e o link do meu Instagram também, caso tu queira me seguir também por lá, porque às vezes por lá eu coloco primeiro as novidades aqui do canal, tá bom? Vou deixar aí no box de informações pra vocês. Agora, segundo item da caixinha, veio o massageador... O massageador da Boticário, ó. Da linha Cuide-se Bem da Boticário. Massageador corporal. Olha só. Muito legal, bem diferente, né? Sabe que é bom? Hum, é corporal, mas tô passando a cara. Só eu mesmo, né? Ai, amei. Ai, que legal! Show! A Jana sempre arrasada, né? A gente gosta dessas coisas diferentes, assim, também. Deixa eu botar aqui. Biette. Biette, que eu sempre, sempre amo os bilhetinhos, né? Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, né, gente? A gente vai passar. Vai passar por essa. Deus é maior do que qualquer problema. Creia nisso, viu? Outro item que veio. Foi essa paleta facial de contorno e definição, corretivo, cremoso e pó compacto da Avon. Ai, que lindo, gente! Avon, pra menos as embalagens. Eu nunca usei itens de maquiagem da Avon, sem ser batom. E há muitos anos atrás, eu acho que eu usei umas paletinhas de sombra, se eu não me engano, tá? Olha que linda, gente! Ó, a bagunça, a bagunça, a bagunça lá, ó, ó. Ó, lá que fica meu skin care, minha zona de bagunça. Né? Olha que lindo, gente! E esse espelho? Que coisa mais linda! Ai, gente, eu amei! Sério! Agora tem que aprender a usar, né? Urgente, por sinal. Eu vou guardar aqui, pra não estragar. Deixa eu botar aqui pra esse vídeo não ficar muito longo, né? Se não... As outras coisas que veio... Foi essa bruma da Nina Secrets, lançamento... Ah, pra quem não sabe, a Jana tá vendendo a box da Nina Secrets lá na lojinha também, tá? Não é só box. Tem a... Se eu não me engano, são quatro itens. Esse aqui, o blush e vem a máscara de cílios no kitzinho. Muito legal também. Então, um pouquinho, sai um pouquinho mais em conta aqui no site da Eudora. E com o meu cupom de desconto, eu saio um pouquinho mais em conta ainda, que eu vou deixar aqui no bloco de informações, tá? Serve pra qualquer item da lojinha. E olha só, gente. Dizem que é muito cheiroso. Será que é bom? Deixa eu ver. Gente, olha que cheiroso. Eu sei que é pra usar no rosto, tá? Eu sei que bruma é de usar no rosto. Mas eu botei aqui pra sentir o cheirinho, tá? Por sinal, é muito gostoso. Imagina criar um perfume disso aqui. Ah, deve ser muito gostoso, né? Imagina criar um body splash com esse cheirinho. Aí fica a dica, Nina. Outra... E o último, não menos importante, veio o iluminador da Nina Secrets, que foi a minha escolha dos spoilers que a Jana colocou. Antes da caixinha ser lançada, a Jana sempre coloca os spoilers lá no Instagram. Por isso que eu já vou deixar aqui pra te ficar, ó, ligadinho pra quando tiver a nova edição, tá? Sempre ela coloca os spoilers. E a minha escolha foi isso aqui. Mas tinha de tudo, tá? Nos spoilers. Tinha coisa pra cabelo, tinha coisa pro corpo, tinha de tudo, tá? E o meu escolhido foi o iluminador da Nina. Que, pra quem não sabe, eu faço coleção. Das coisas da água que eu acho muito lindinha, muito delicadinha. Agora eu vou tentar passar pra vocês a cor dele. É a primeira vez que eu uso esse tipo de coisa, então perdoe-me. Como eu tô abrindo a caixinha junto com vocês, eu vou deixar aqui no bloco de informações também os valores dos produtos, tá? O valor da caixinha premium é 150 reais, mas o valor dos produtos eu vou deixar aqui no bloco de informações e vocês já sabem. Que é sempre um valor em produtos maior do que tu pagou na caixinha. Se não entendeu, pergunta aqui embaixo que eu explico tudo certinho pra vocês. Tudo que vocês não entenderem, comenta aqui embaixo que eu respondo, tá? Agora vamos ver esse iluminador, isso é bom. Ai, olha que lindo, gente. Eu tenho que aprender a usar urgentemente, né? Mas, olha só, que lindo, gente. Bem iluminado. Ai, eu amei, gente. Imagina como sombra, deve ficar muito chique, né? Como sombra também. E eu acho que é isso. Se tu já assina brutas, assina não, né? Se tu compra das brutas, comenta aqui embaixo o que tu tá achando da box, se tu já gostou. Se tu já usou algum produto que eu mostrei aqui no vídeo, também comenta, tá bom? E eu acho que é isso. Curta, comenta, compartilha bastante esse vídeo. E se puder, me gostar, se inscreve aí. Rumo aos 200 inscritos, tá bom, meus lindos e lindas desse canal? Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau, meus lindos e lindas desse canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.